Acessão senhoras e senhores, com a palavra o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Excelentíssimo senhor presidente da república, Marechal Arthur da Costa e Silva. A essência da democracia sem dúvida é que o poder direta ou indiretamente emanado do povo seja sempre temporário. Acessão senhoras e senhores, com a palavra o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. É meu propósito inabalável fazer deste país uma democracia. O presidente Castelo Branco discursa manifestado sua confiança no governo simbolizada na faixa presidencial. A oração do presidente Betsy acendeu novas e ardentes esperanças no espírito do povo brasileiro, provadas e confirmadas ao longo de toda uma existência dedicada à causa pública. É o solene momento da passagem da faixa presidencial, sobretudo quando afirmou Homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso, retira-se do Palácio do Planalto. Na manhã fria e chuvosa de Washington, teve início a visita oficial do presidente do Brasil aos Estados Unidos, acontecimento de alta significação no plano da política internacional. Estes são os primeiros acordes do Hino Nacional, executados pela banda de música da Aeronáutica, colocada em uma das galerias do Recinto do Congresso Nacional. Enquanto isso, na parte externa do Palácio, houve-se a salva de artilharia, marcando o momento histórico. Oh, say can you see, by the dawn's early light, What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, Whose broad stripes and bright stars through the perilous night, O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? Manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aí está a bandeira nacional, desfraudada, junto a um balão de gás. Assistem a esta sessão solene, os representantes dos países amigos, entre os quais destacam-se os presidentes da Bolívia, o general Lino Banzer, do Chile, o general Augusto Pinochet, e do Uruguai, o Dr. Juan Maria Paldabert. Nada tem a temer, portanto, quem não infringe a lei, quem não se envolve em processos de contestação do regime, quem não se deixa comprometer nas malhas da subversão. Brasileiros, a Revolução Democrática de 31 de março de 1964 visou a dar ao país um regime de paz e tranquilidade, de restauração da ordem econômica, política e social. Ninguém pode contestar, portanto, que a Revolução de março de 1964 trouxe indiscutíveis benefícios morais e materais para o Brasil. Baixar um ato institucional assegurando a ordem e a tranquilidade. Asegurar-se autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, que não se disse que a Revolução foi, mas que é e continuará. E, portanto, o processo revolucionário em desenvolvimento não pode ser detido. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E juntos, em equipe, construiremos o futuro que nós merecemos.